Já estou. Não, não é a consulta de amanhã. Obrigado, amor. Seções intensivas de gestão de equipe, você tem o pior disso para a dor. O que você está ouvindo o rádio aí? Pronto. Vamos lá. Sarinha, 16 dividido para 2. Tá bom, tá bom, Sara. Qual é o número que eu vou multiplicar que vai dar 16? Eu não estou escutando a senhora porque tem outro barulho. Não, não, não está caso. É o do João. É o do João. Não, João. Cadê o João? É todo dia ali tem barulho. Pronto, já desativei o som do João. Então, vamos lá, Sara. 16 dividido por 2. A tabuada de 2. Qual é o número que você vai multiplicar que vai dar 16? 2 vezes quanto? Não sabe? Sara Vitória sabe. Vai dar quanto, Sara? 4, perca aí. 8. 8? Muito bem, Sara. 8. Aí, o que é que acontece? Eu coloquei o 8 aqui, agora eu vou multiplicar. 2 vezes 8 dá quanto? Quanto é 2 vezes 8? 4. 2 vezes 8 é 4? Não. É quanto? 8. Gente, vocês não já desligaram a tabuada de 2? O dia é 16. É 16. Onde? É isso. Coloquei. Preste atenção. Coloquei o 16 aqui, agora eu vou diminuir. 6 menos 6, 0. 1, eu tiro 1, vai ficar 0. 0. Certo? Todo o que a senhora faz tem 0. É porque eu estou fazendo divisão exata. Depois eu vou fazer outra aula inexata. Agora, preste atenção aqui. Eu tenho 36. Vou dividir por 2. Tem som aqui ligado. É o meu. Que é a minha amiga. Ela assistiu. Pronto. Então, vou fazer o seguinte. É o saladão. Você desativa, Sarinha. Quando você quiser falar, você levanta a mãozinha e eu ligo, tá? Viu, Sara? Não é melhor fazer com o gesto, também? Pronto. Não era, Sara. Sim. Então, vamos lá. 36 dividido por 2. Observe se o algarismo da esquerda do dividendo é maior ou igual ao valor do divisor. O número 3 é maior ou é menor que o 2, gente? Maior. Não é maior. Maior. Não é maior? Nicolás, preste atenção aqui, Nicolás. 3 é maior ou menor? Maior. Eu preciso que o John preste atenção. John. O nome chegou. Presta atenção na aula, John. Não, John. Estou explicando. Olhe para cá para prestar atenção. Como é que vocês vão para a atividade se vocês estão... A tia está ensinando ainda, explicando. Sim, é algo de matemática, né? É. Olha, o 3 é menor ou é maior que o 2? Maior. Maior. Quando o número é maior, o que é que acontece? A gente pode dividir somente ele. Entenderam? Pode dividir somente ele. Então, 3, eu vou dividir pelo 2. 3 dividido por 2. Vai dar quanto? Quem sabe? Eu sei. Quanto é, Júnior? 1. 1 e meio. 1. Vai dar 1. Certo? 1 vezes 2. 2. 2. Olha, vamos supor, gente, que aqui tem um sinalzinho de vezes. Toda vez que colocar o número aqui, tem que multiplicar. 1 vezes 2 vai dar quanto? 2. 2. 2. Então, vamos colocar o 2 e vamos diminuir. Certo? Quer dizer, não é que o 2 vai ficar para cá. 3. Eu tiro o 2, vai ficar quanto? 3. 2. É igual a 1. 1. Aí, eu vou baixar o 6. O 6 eu vou baixar, porque não tem nenhum número aqui. Ficou que número agora? 16. 16. 16. Eu vou dividir por 2, certo? 16 dividido por 2 na tabuada de 2. Qual é o número que eu vou multiplicar que vai dar 16? 2. 2. 2. Então, vamos... 6 vezes 2. Quanto é, Sarinha? Pode fazer o gesto. 8 vezes 2. 8. 8. Quem foi que falou 8? 1. Pronto. Vamos colocar o 8, não é 2. 8. 2 vezes 8 dá quanto? 2 vezes 8, agora 16. 16, né? Sara já ativei. Agora eu vou aumentar. 16, eu vou colocar o 16 aqui embaixo e vamos diminuir. 6 eu tiro o 6. Certo. 6 tira 6, fica quanto? 0. E 1 tira 1, fica 0. Vamos para a atividade agora, tá? Finalmente, eu já terminei a atividade toda. Tudo bem, tudo bem para quem terminou, mas vamos resolver todo mundo junto agora. Vamos lá, vamos passar a tabuada de dividir e vamos para a primeira questão. Eu vou pedir ajuda de cada aluno, certo? O primeiro aluno que eu vou pedir ajuda vai ser a Sara Coelho. Sara, eu tenho 9, certo? E eu vou dividir para 3. Então, Sarinha, quanto vai dar o resultado 9 dividido para 3? 3. 3, não é isso? Você achou na tabuada de 3, né? Então, Sara, quando chega aqui, você multiplica, entendeu? 3 vezes 3. 3 vezes 3? É. 3 vezes 3 vai dar quanto? 9. 9. Aí eu vou colocar aqui embaixo, tá vendo? Do 9. 9. E agora eu vou diminuir. 9, eu tiro 9, dá quanto, Sara? 0. 0. Pronto, gente. Pode resolver, hein? A primeira continha está correta. Está 0. E eu vou fazer agora com o Cauã. Certo? Cauã, eu tenho 10 e vou dividir para 2. Deixa eu ver o Cauã aqui. Vamos ver se eu consigo aumentar a imagem do Cauã. Não estou conseguindo, mas aí o Cauã pode me ajudar a si mesmo. Cauã, por favor, ative sua câmera. Por favor, dá. Cauã. Não estou vendo você, Cauã. É que não dá para ver mesmo. Ele está em um canto bem escuro. Pronto. Não, está todo escuro. Eu vou pedir ajuda ao John. John, preste atenção aqui. John, eu tenho 10, certo? Pronto. O Cauã já ativou a câmera, então eu vou pedir ajuda ao Cauã. Depois eu peço ao John. Cauã, eu tenho 10 e eu vou dividir para 2 pessoas. Tenho 10 laranjas e vou dividir para 2 pessoas. Na tabuada de 2, qual é o número, Cauã? Que a gente vai multiplicar que vai dar 10. Você sabe? 2 vezes quanto? 2 vezes quanto? 5. 5? Pronto. Aí eu coloco 5 aqui, Cauã. Está vendo o 5 que a tia colocou aqui? Eu sei porque eu vi que está esperando jogar tanto bola para tomar ver o Cauã. Gente, você espera. A tia está perguntando ao Cauã. Então, o restante fica em silêncio. O Cauã não está conseguindo responder. Então, eu vou pedir ajuda ao John. Eu sou do Cauã, está ativado? Está. Só que ele não está respondendo. Desculpa. Vou apagar. Cauã, você sabe quanto é 2 vezes 5, Cauã? Eu acho que ele não está ouvindo. Então, vamos lá para o John. John, eu tenho 10 laranja. Eu vou dividir para 2 crianças. Na tabuada de 2, qual é o número, John? Que eu vou multiplicar que vai dar 10. Sim, 2 vezes quanto? 20. 2 vezes quanto? John? Minha. Na tabuada de 2, qual é o número que eu vou multiplicar? Que vai dar 10, John. 2 vezes quanto? Gente, é por isso que é importante saber a tabuada. Sarah, quanto é 2 vezes 5? Eu? É. Não sabe? Júnior, quanto é 2 vezes 5? 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o número aqui vai ser 5. 2 vezes 5, 10. Certo? 0 tira 0, fica 0. E 1 tira 1, fica 0. Certo? Gente, vocês vão ter que começar alguns, né? Estudar a tabuada de 2. Nós já estamos na de 6. Eu quero que a de 6 eu não sei muito não. Eu sei da de 5. Porque temos que estudar ainda. Vou pedir ajuda ao João. João, eu tenho o número 12 e vou dividir por 2, João. Fica 6. 6. Muito bem. Vamos colocar o número 6 aqui, João. Eu vou agora multiplicar por 2. 2 vezes 6 é quanto, João? 1, João. Está voltando. 12. Aí eu vou colocar aqui, tá? 1. 12. E agora eu vou resolver em método longo. 2 menos 2 é quanto, João? 1. E 1 menos 1? 0. 0. Pronto. Vocês podem ir respondendo aí. 15. Posso responder? 15. Essa foi o opedeão, Nicolas. Nicolas, por favor, ative sua câmera, Nicolas. Gente, eu já tô sempre falando, ativem a câmera. Fica difícil pra mim ver vocês. Como é que eu vou pedir pra o aluno participar com a câmera desativada? Certo? Nicolas, 15. Cadê o Nicolas? Saiu. 15. Pra dividir pra dois, Nicolas. Eu tenho 15 e vou dividir pra dois. Na tabuada de dois, qual é o número que dá 15 ou chega perto do 15, Nicolas? Espera, tia. Eu acho que eu sei. Espere. Certo. Tô esperando. Deixa eu explicar novamente, tá? Pior que o que é. Espera aí. Eu sei. Eu agora sei. Eu sei. Eu sei. E aqui com meus cálculos, eu acho que é 7.5. Pronto. Vamos colocar o 7, tá? 7. 7 vezes 2. Quanto é, Nicolas? 2 vezes 7. 14. 1, Nicolas. 2 vezes 7. Aí eu vou colocar o 14 aqui, Nicolas. Certo? 14. E aqui eu vou diminuir, ó. 5. Eu tiro 4. Quanto fica, Nicolas? 1. 1. Eu tenho 1 e tiro 1. Quanto fica? 0. 0. Gente, observe que essa continha que o Nicolas fez, ela sobrou o resto, não foi? Sim. Mas outras, eu 0, 0. Do Nicolas sobrou o resto. Por que a continha que o Nicolas sobrou o resto? Por quê? 7 vezes 2 é 14. Então, sobrou 1. Entenderam? Aqui, ó. As coisas são. É porque ela... O número de cima é mais alto, aí fica com o número sobrado. Sobrar resto. Quando não der pra fazer a divisão exata. Vou pedir ao João agora pra me ajudar. 13. Vou colocar aqui. 13 dividido por 2. João, na tabuada de 2, qual é o número que eu vou multiplicar e vai dar 13 ou pertinho de 13. Pode ser menos que 13. Ô, João, eu vou precisar desativar seu sobrado. Não tá, não tô conseguindo. Não dá pra você ir pra um lugar reservado, João? Porque a tia casa não vai trabalhar também. Então, vamos lá. Vamos ver se dá pra mim ouvir você. Como é que eu posso ir agora? 13 dividido por 2. Vai dar quanto, João? João? É só 7. Sabe? Mas deixa aí, deixa o João responder. Ele tá procurando um lugarzinho mais reservado, né? É muito importante que vocês procurem um lugar assim, reservado, né? Que fica melhor pra entender. Pronto, João? Pronto? João? Veja bem. Eu tenho 13 e vou dividir pra 2. Então, na tabuada de 2, João, qual é o número que vai dar 13? Que não tem esse número, mas é o número que chega perto do 13. 4. 4 vezes 2. 4? É quanto, João? 4 vezes 2. 4 vezes 2? Não. Qual é o número, Nicolas? Você sabe? Eu sei. Qual é? É 6.5. 6. Vamos colocar somente o 6. 6. 2 vezes 6 é quanto, João? 12. 12. Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Vamos lá. 3, eu tiro 2. Fica quanto? 3, eu tiro 2. Sim. Fica 1. 1. E 1, tira 1, fica 0. 0. Olha, o nome dessas continhas, gente, que sobra resto, elas são divisão inexata, certo? Quando é 0, 0 o resto, ela é chamada de exata. Agora, eu quero saber qual o aluno que tem dúvida ainda na divisão. Eu não. Sim, eu tenho dúvida. É importante, muito importante. Se não souberem a tabuada, não conseguem. Então, estudem bastante a tabuada. Oi, João. Eu não sei de dúvidas. Pronto. Eu não sei de visão, de visão, de visão, de visão. Quem não sabe divisão é porque não sabe multiplicar. Estamos na tabuada de 6, né? O aluno, quando falta, fica sem entender e sem saber fazer. É necessário que o aluno não falte e acompanhe tudo direitinho. O que é que eu falo agora? Pode. Eu tenho dúvidas. Dúvida em quê, João? Como é que se chama essas coisas aí? Que coisa? Esse negócio aí que a senhora fez. Divisão. Logo no começo, eu falei que a nossa aula seria aula de dividir. Não, eu tô falando quando dá 0, 0, quando dá 0, 1. Pronto. Vou explicar novamente aqui, viu, João? Preste atenção aqui, ó. Vou apagar, certo? Veja bem. Vou fazer aqui. Preste atenção aqui, João. 2 vezes 1. Na tabuada de 2. Você sabe, João, a tabuada de 2? 6. Sabe? Pronto. Então, aqui não vai fazer, não. Vamos lá pra você entender. Aqui é o número 15. Dá pra você ver aí? Olha pra cá. Dá pra ver o número 15? Aqui é 2, não é isso? Então, eu vou dividir esse 15 por 2. 15 dividido por 2. Aí, você vai lá na tabuada de multiplicar de 2 e vai prestar atenção qual é o número que vai... Você vai multiplicar que vai dar 15. Não tem, João, certo? Um resultado 15, mas tem um número que chega pertinho do 15. Qual é o número que vai dar? Aqui, eu acho que é 7 vezes 2. 7. Muito bem. Aí, quando eu coloco o número aqui, João, 8, eu multiplico pra ver se dá esse resultado. 2 vezes 7 dá quanto? 14. Eu vou colocar aqui, ó, porque eu multipliquei pra ver se dá isso aqui. 14. Agora, eu vou diminuir. 5, eu tiro 4. Dá quanto? 1. 1. E 1, eu tiro 1. Dá quanto? 0. 0. Pronto. Então, por que sobrou esse resto, João? Porque 15 dividido por 2 dá 7. 2 vezes 7 dá 14. Então, 14. Pra chegar em 15, sobra 1. Você entendeu, João? Ou ainda tem dúvida? João? Eu entendi. Entendeu? E eu ainda tenho muita. É... Ô, João, você não tava prestando atenção? Não, não presta atenção. Fica distraído. Eu tô sempre chamando a atenção do João, né? Eu tô, só que eu não tô entendendo. Sara Coelho, você entendeu? Entendeu? Nicolas, você entendeu? Sim. Júnior? Entendi. Entendeu? Lara, ative a câmera, Lara. Eu preciso saber se você entendeu. O João... O João... O João quer falar com a senhora. Espera um pouquinho. Lara, você entendeu ou tem dúvida? Eu entendi. Entendeu? E a Raica? Entendeu muito bem. A Sara Vitória, que eu não tô vendo. Ela saiu da aula. Não. 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 Levanta a mão, Sarinha, pra mim ver você. Eu tô vendo ela. Já vi, tá aqui. Sara, você tem dúvida? Eu tenho só dúvida nesses aí que a senhora tá fazendo. Pronto. Então, eu vou fazer de novo. Preste atenção. E o João, que disse que não entendeu. Preste atenção, João. Fica olhando pro quadro. Não levante. Certo? Alguém tá sentindo sério por acaso no medal? Oi? Pronto. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o número 13 e vou fazer com a Sarinha. Certo? Sara, você sabe, a Sara Vitória, você sabe a tabuada de dois, Sarinha? Aham. Pronto. Então, vamos lá. Sara, eu vou dividir o número 13. Olha, eu tenho o número 13. Eu vou dividir esse número 13 pelo número 2. O que é que você vai fazer, Sara? Se você não sabe quanto é, você pode até fazer em bolinhas. Certo? Você pode fazer 13 e ir dividindo de dois em dois. Certo? Mas vamos ver se a gente consegue fazer de um jeito mais rápido. Na tabuada de dois, Sarinha, qual é o número que você vai multiplicar, que vai chegar pertinho do 13 ou, quer dizer, vai ser igual 13 ou perto dele. Igual não tem. Então, qual é o número? Você sabe duas vezes quanto? Um, dois, três, peraí, Lucia. Certo. Pode fazer em bolinhas, Sara. Pode fazer 13 bolinhas, se você não souber, tá? Mas na tabuada é mais fácil, na tabuada de dois. Aí eu divido dois por dois? É 13 de dois em dois. Quanto vai dar? Quanto vai dar? É de seis. Seis, muito bem. Duas vezes seis, é quanto, Sara? Duas vezes seis. Sim. Duas vezes seis. Aqui, quando a senhora tá falando, é de cumprir um grito. Mas não foi aqui, não. Duas vezes seis. Ok. Aí, tem como fazer também bolinha? Tem. Mas você não sabe quanto é duas vezes seis. Sarinha, quanto é duas vezes um? Duas vezes um é quanto? Dois. E duas vezes dois. Seis. Duas vezes dois. Sara, é quatro. Duas vezes dois. Duas vezes dois. Quatro. E duas vezes três. É duas vezes. Sara, você tá um mês sem estudar. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Sara, veja bem. Duas vezes o seis. É o seis mais seis. Dá quanto? Doze. Doze. Então, duas vezes seis é quanto? Doze. Doze. Eu vou colocar o doze aqui e vou diminuir. Três. Eu tiro dois. Dá quanto? Três. Um. Um. E um eu tiro um. Vai ser quanto? Um. Sério. Sério. Então, entendeu, Sara? Só que é assim, pra você ter mais facilidade de fazer, você precisa aprender a tabuada, tá? Você começa a estudar. Não, eu sei, tia. Só porque tem vezes que eu me esqueço. Ah, tá. Esqueceu, né? Eu não estudo a tabuada demais. De vez. Pronto. Temos aí na segunda questão. Leia esses trofes do poema. Divisão. Operação que tem artes é, por certo, a divisão. Ela é que parte e reparte com justiça e retidão. Então, temos aí dividendo, divisor, quociente e resto. Também, mas se a conta for exata, direi que resto não tem. Então, quais são os termos da divisão? Vocês se lembram? Eu me lembro. Qual é, Júnior? Aqui, a gente tem duas questões. A segunda. Espera um pouquinho. A segunda questão. Qual é, Júnior? Aqui, eu vou ali. Dividendo. Dividendo. Isso. Vocês vão circular, palavra, dividendo e resto. Divisor. Na segunda questão, divisor, quociente e resto. São os termos da divisão. Repete o que tem no segundo. Isso. Vocês vão circular essas palavras aqui. Agora eu vou pedir a ajuda da Maria. Ainda não pedi a ajuda da Maria. Pois. Agora que eu vi que ela levantou a mão. Cadê, Maria? Terminei desativando do Júnior. Júnior, ative seu som. Você já ativou. Tia. Foi. Maria. Estava fazendo tanto calor. Espera um pouco, João. É o que, Maria? Tia, eu levantei. Não pode. Eu vou fazer no banheiro. Ah, pode ir, Maria. Então, vamos. Maria vai no banheiro. Eu vou pedir a ajuda do Nicolas. Nicolas, eu tenho 35, Nicolas, dividido por 5. Tia, a senhora quer falar com a senhora? Sara Vitória. Pode falar, Sarinha. O que é dividendo, divisor? Resto e quociente. Resto e quociente. Quociente. É. Divisão. Não, divisão são os termos da divisão. Você não vai circular a palavra divisão. É dividendo, divisor, quociente e resto. Nicolas, eu tenho 35. Por nada. 35, Nicolas. Eu vou dividir por 5, tá? Então, Nicolas, você pode fazer umas bolinhas e dividir de 5 em 5. Fazer 35 números. Ou então, você pode usar a tabuada de multiplicar de 5. Então, na tabuada de multiplicar de 5, Nicolas, qual é o número que vai dar 35? Ou perto? Ou perto, chega perto. 5 vezes quanto? É 7. 7, muito bem. Coloca o 7 aqui. Agora, Nicolas, vamos multiplicar. 7 vezes 5 dá quanto? Ou 5 vezes 7? Ou 5 vezes 7? Você falou nesse instante, quanto dava? Deixa bem. Voltando. Dá 35? 35. Eu vou colocar o 35 aqui, certo? E agora, eu vou diminuir 5. tira 5, tira 5, fica quanto? 0. 0. E? 3 menos 3 vai dar quanto? 0. 0. Então, essa questão é a letra B, você vai colocar o quê? Veja bem, agora resolva a divisão abaixo e escreva o nome dos seus termos. Eu tenho aqui o 35, vocês vão colocar dividendo, aqui ó, dividendo. Ô, Sueli, qual questão você tá? Eu estou na letra B, da página 136. Será que você resolveu o que eu vou? Eu ainda não fiz a seguinte. Oi? É pra eu fazer um cálculo, essa? Como é, Sara? É pra eu fazer um cálculo na 100? É pra fazer o cálculo também, certo? Dividendo aqui, o 5 é o quê? Quem sabe esse 5? Ele é o quê? O 5 de vezes? Não, os termos. Dividendo e agora. Sabe, Nico? Sabe, Júnior? É o divisor, gente. É o divisor, gente. Aqui é o divisor. Certo? E o 7? 7 é o quociente. E aqui, o resultado final é o resto, tá? O resto da conta. Então, aqui é o quê? É pra escrever isso aqui? É, pra escrever, que é os termos. Ó, tia. Oi? Oi. Oi? Ontem não tava muito calor? Ontem? Tava sim. Até a noite, com a janela aberta e o ventilador no máximo, não tava sem calor. É a temperatura, tá muito alta. Gente, Certo. Vou até pesquisar quanto o grão tá fazendo. Gente, na letra C, como é que a opinião de vocês? Na sua opinião, por que o autor descreve a divisão como uma operação que tem arte? Quem sabe? Sara Vicoelho. Pode falar, Sara. Você faz 30 graus. Eu botei porque é diferente e complexo. Porque é o quê? Ative novamente. Ativei. Não entendi. A letra B é a resposta. Eu botei porque é diferente. E complexa. Pronto. Pode ser também. Mais alguém colocou? Colocou, Júnior? Eu vou... Eu tô fazendo ainda a B. Certo. Pronto. Ô, Tia Maria. Oi, Júnior. Tem mais uma parte da letra B. da letra B. A letra B é a sentença. A letra B só tem sete minutos e alguns... É, tem sete minutos. Temos uma questão. A letra B é porque, Júnior, do outro lado é a sentença, né? 35 dividido por 7. Não é isso? É 35 dividido por 5, que é igual a 7. Isso, muito bem. Então, eu vou colocar 7? Isso. Ah, tá. Pronto, gente. Vamos para a terceira. A segunda questão. Tia. Pode falar. Eu não sei o que botar na letra C. Na letra C. Deixa a letra C por último, tá? Depois, quando a gente voltar e por fazer a última pontinha, a gente faz essa. Tá? Vamos para a terceira. Posso apagar aqui? Sim. Certo. Não. Quem? Não. Não. Nicolas, não. Eu, Nicolas. Tia, não está calor hoje? Está muito. Está 30 graus. Parece que é quarta-feira, às 19 horas, mas vai estar 33 graus. Pronto. Verdade. Sim, eu tenho um dia que deu 37 graus. Não sabe do domingo, um dia desses. É, está muito quente a temperatura. Nicolas, eu posso apagar? Não. Um segundo. Eu vou perguntar, né? Essa... A terceira questão é o John. John, me ajuda nessa conta da terceira questão. Deixa o Nicolas terminar. Ei, no número 35, qual é a palavra? No 35 aqui, é dividendo, dividor, quociente e resto. dividendo... Eu coloquei uma resposta na letra C. O que foi que você colocou, Júnior? Eu coloquei porque é o contrário de multiplicação. É a operação inversa, né? Bom, depois, quando a gente for fazer o restante daquela página que faltou, aí a gente vai fazer essa junto com a outra. Eu posso apagar? Posso? Pronto. O John vai me ajudar nessa última. Na penúltima, né? Vamos lá. Cadê o John? Que eu não estou vendo o John. Está aqui, né? Pronto. John, vamos repartir igualmente a terceira questão. Então, temos aí na letra A. John, há quantas flores dentro dos dois vasos, John? Quatro. Quatro? Quatro dentro de dois vasos? Quanto é o quê? Oito, certo. Há quantos jarros, John? Dois. Dois, certo. Quantas flores há para cada vaso, jarro? Quatro. Quatro, certo. Muito bem. Então, vamos escrever como, John? Observe aqui, que número é esse? Oito. Vamos escrever oito, certo. Dividido, que já tem aí a palavra dividido, eu vou colocar assim. Dividido por quantos, John? Dois. Não, ele está dividido quantas rosas tem? A conta rosa, oito. Não, oito, mas em cada vaso. Em cada vaso, não, não, você falou correto. Oito dividido para dois, não é isso? Que vai ser igual a quanto, John? A quatro. A quatro, muito bem. Pronto. Então, representamos, está aí, a palavra representamos, oito, dessa forma que está aqui, oito, dividido por dois. Não dá para ver. Eu tenho que levantar mais o quadro. Pronto? Dá para ver agora? Dá. Pronto. Pronto. Posso apagar essa questão? Pode. Vamos para a letra B. B, eu vou pedir a Sara Vitória. A Maria, eu não achei mais a... A Maria está ali. A Maria vai precisar me ajudar, Maria. A Maria não participou ainda. e eu pedi a carinha. Vamos para a Maria. Maria, a letra B da terceira questão. Certo? Há quantos balões, Maria? Ative a câmera. É seu som. Quantos balões tem? Conte aí no seu livro quantos balões tem. Ative o som. Não está conseguindo. Ative novamente. Não? Então, a Sara Vitória. Aqui. Oi. Eu também não participei, não, mas... Tem? A Lara? Pronto. Então, a Sarinha participa na próxima aula. Vamos lá, Lara. Lara, há quantos balões aí na imagem? Doze. Doze. Vamos colocar o número doze, né? Há quantas crianças, Lara? Quatro. Quatro. Quantos balões estão para cada criança? Três. 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 Certo. Então, escrevemos. Como é que escrevemos? Você sabe? Número. Um. Doze. Doze. Dividido por quanto? Quatro. Por quatro. Muito bem. Que é igual a quanto? A três. A três. Parabéns, Lara. Representamos. Sabe como é que a gente vai representar? Onze. Não. Olha o número. O número é doze. É que eu me confundo. Doze com doze. Doze. Dividido por quanto? Por quatro. Por quatro. Que vai ser igual a? Três. Três. Gente, dá para vocês ver aí? Sim. Não dá para ver o três, mas dá para ver o resto. Dá sim, Jânia. E agora? Não, mas para mim até não dá. Minha mão ficou na frente, né? Espera aí. Deixa eu ver. Agora. Agora dá. Agora para mim não dá.